E aí as pessoas me perguntam, mas Cláudia, como é que é isso de escolher um tema surpresa? Como é que você faz? E se a pessoa não gostar do tema? Nunca aconteceu da pessoa não gostar do tema do ensaio fotográfico surpresa, porque não é um tema que eu simplesmente escolho aleatoriamente. Ele é feito a partir de uma visualização de uma parte inconsciente da pessoa que está pedindo para ser reverberada. Quando eu comecei esse trabalho, eu ainda estava entendendo como é que ele funcionava, então eu não tenho como dizer qual o aspecto do inconsciente me remeteu a isso, a trazer esse tema para o Davidson, o que hoje é diferente. Quando eu visualizo um tema na cliente ou no cliente que eu vou atender, eu já sei o porquê e eu inclusive explico para o cliente, para a cliente, o porquê que aquele tema veio. E foi interessante porque depois que eu me deparei, depois que eu comecei a fazer esse trabalho com a fototerapia, em que eu visualizava o tema da pessoa para o ensaio fotográfico, eu um tempo depois me deparei com esse livro aqui, que é o Meu Corpo e Suas Imagens, que foi inclusive uma indicação da minha ex-psicóloga, a Kátia, um beijo Kátia, e de um autor que ele é psicanalista, está aqui, psicanalista e psiquiatra, ele lecionou na Sorbonne durante mais de 30 anos, e ele explica exatamente esse processo que eu faço com a fototerapia, mas sendo usado no setting terapêutico de uma linha mais lacaniana, no caso, que é a linha que ele serve. E aí eu separei até um trechinho aqui do livro dele, da página 44, que eu vou ler aqui para vocês o que ele fala. Em primeiro lugar, o psicanalista observa e interpreta as manifestações de seu paciente, criança ou adulto, como sendo expressões das imagens inconscientes do corpo infantil. Em seguida, o analista sente-se capturado, aspirado por uma palavra ou gesto do paciente, e quase a sua revelia, visualiza o corpo inconsciente de sentações patogênicas que fazem o analisando sofrer. É nesse momento, terceiro tempo, que o terapeuta identifica-se com o corpo imagético que aparece em seu espírito. Como vocês podem ver, ele aqui descreve o que é a visualização do corpo, né? Da pessoa que você está atendendo à sua frente. Você faz uma visualização e se conecta com uma visão inconsciente daquele corpo que está ali à sua frente. Só que a proposta de trabalho aqui é visualizar, fazer uma visualização da dor do cliente. E na fototerapia, minha proposta é diferente. O processo de contato com a dor, a gente faz durante o acesso com a questão inconsciente, do alinhamento energético. E quando eu me conecto com a visualização, é uma visualização, digamos, de cura. É uma visualização, digamos, de cura.